Documentário sobre Teresinha Guilhermina estreia no SescTV Chegou a vez do curta-metragem da velocista cega Teresinha Guilhermina participar da série Diferente como todo mundo, conteúdo audiovisual do canal SescTV Que aborda a realidade de pessoas com deficiência Em 24 de setembro, às 21 horas, o documentário A Valsa do Pódio ganhará espaço Produzido em 2013 por Bruno Carneiro e Daniel Anay O enredo retrata a união da paratleta e do guia Guilherme Santana Durante os Jogos Paralímpicos de Londres Nós dois somos um, eu com a venda e ele sem Mas nos complementamos na pista e formamos um time, afirma Teresinha Ao todo, a dupla conquistou duas medalhas de ouro nas provas de 100 metros e 200 metros rasos O título do filme é uma referência à dança feita pela paratleta e o guia no momento da premiação Além de mostrar esse marco no esporte paralímpico, o curta também trará a trajetória de vida dos dois Não deixe de conferir! Nascida em Betim, no interior de Minas Gerais Teresinha descobriu ainda criança a retinose pigmentar Essa doença hereditária causa degeneração da retina e resulta na perda da visão Segunda em Betim, no interior de Minas Gerais Obrigado.